Pessoal, estou com esse telhado aí e o rapaz me chamou que estava respingando dentro de casa e ao verificarmos vimos que o telhado está muito distante uma das outras telhas, não é culpa da telha tem uma telha boa, toda na medidinha a telha, vimos que só a telha que foi distante uma da outra, o caimento da água está bom a bitola da telha também está show de bola, tem uma carreira mindinha aí, por que pessoal? porque lá atrás a casa é mais estreita um pouco que aqui na frente, muito larga as telhas essa parte escura e a parte que a telha não pegava na outra, então chuva forte e respingava dentro de casa devido a largura, ali na frente vou fazer o acabamento na frente, na medida retirar esse baquete aí, para consertar essa carreira mindinha que foi colocada aí aí eu já cerrei para virar a telha, deixar tudo na medidinha, essa parte aí também já foi verificada mandei ele comprar umas telhas extra, porque ao juntar a telha vai necessitar de mais telha aí ó, carreira mindinha lá, essa carreira preta aí, foi a que ficou ali, porque não dava para vir devido ao emadeiramento não dá para colocar ela, então eu vou dar uma reformadinha um pouco aí, para retirar ela, valeu pessoal? para dar procedimento aí o nosso trabalho, fiz esse vídeo aí pessoal, porque ao fazermos um trabalho desse e ficando assim depois vamos gastar novamente, porque vai ficar respingando dentro de casa, a casa não sendo forrada e mesmo tendo o forro, de qualquer forma, vai ficar uma coisa desagradável, porque pode acontecer de manchar o forro se for o gesso no caso, então é isso aí pessoal, é só ficar atento na hora da cobertura ao telhar a sua casa então é isso aí, vou continuar o nosso trabalho aqui, valeu!